Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Maria Paula, sou juiz auxiliar da presidência e tenho participado de algumas ações relativas ao programa Humaniza, aspecto em que eu tenho tido bastante contato com essas meninas que fazem um trabalho maravilhoso pela comissão da primeira infância, ações muito específicas e pontuais que dizem respeito à ratificação pelo STJ do Pacto Nacional pela Primeira Infância, são ações muito relevantes, nós temos os círculos de acolhimento parental como se faz hoje, hoje é a 17ª edição do círculo com temas todos muito relevantes que estão disponíveis no YouTube para acesso inclusive ao público externo, então para quem tiver conhecidos que possam se interessar por esses temas, eu acho que vale a pena dar uma olhada na playlist do YouTube. A Comissão da Primeira Infância tem iniciado há poucos meses um outro programa que chama STJ nas escolas, que visa fazer palestra para pais, professores, sobre essas questões de parentalidade com base no conhecimento científico que pode auxiliar no adequado encaminhamento dessas questões, nesse período de mil dias tão importante que vai desde a gestação até o segundo ano de vida das crianças. E eu não posso deixar de dizer que foi feito lançamento nessa semana do Manual de Orientações Odonto-Pediátricas para crianças de 0 a 2 anos. É um manual que, como bem disse a ministra Maria Tereza, para além das crianças de 0 a 2 anos, interessa a todos nós, porque tem muitas orientações importantes quanto à questão né, relativa à higienical, tem receitas, tem alertas quanto ao consumo de açúcar, enfim, é um sem número de informações muito interessante, o manual está muito bonitinho, as ilustrações foram muito bem feitas, eu vou pedir às meninas aqui que coloquem, deixem disponível o PDF desse manual no chat para quem tiver interesse. Eu aproveito para parabenizar as autores, que é a doutora Juliana e a doutora Vanessa, que são as odontopediatras aqui do STJ. Bem, o tema de hoje é um tema que, para além da primeira infância, me parece que diz respeito a cada um de nós, né, porque, como eu costumo dizer, o autoconhecimento empodera. Então, traumas de infância impactam na vida adulta, acho que cada um de nós tem alguma coisa a ganhar aí com esse conhecimento científico que vai ser transmitido e me deixa muito feliz que a nossa palestrante de hoje é uma servidora da casa, aquela que também, que a doutora Juliana vai apresentar, mas já posso dizer que ela faz um trabalho lindo na comissão e, assim, dá muitos exemplos para a gente de cidadania, né, com a ação que ela faz com os pequenos. Então, eu passo a palavra à doutora Juliana e agradeço mais uma vez a presença de todos, vejo aqui vários conhecidos, vejo a Carol, vejo a doutora Vanessa e é muito feliz, eu fico muito feliz de ver que os círculos conseguem reunir, né, tantas pessoas aqui da casa e a contribuição que isso traz para cada um de nós. Muito obrigada, doutora Juliana, está com a palavra. Boa tarde a todos, eu sou Juliana Nogueira, servidora aqui da Secretaria de Saúde da CIS, sou educadora parental, mestre em desenvolvimento da primeira infância. É com muita alegria que eu apresento a nossa palestra de hoje, que é Traumas na Infância e o Impacto na Vida Adulta, que será ministrada pela Keila Faria, servidora do STJ, graduada em Serviço Social, educadora parental certificada em Disciplina Positiva pela Positive Discipline Association e certificada em Atuação Consciente pela Escola da Educação Positiva, em APEC Segura pela API, em Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual e Infantil pela EZEPAS MEC. Keila também é pós-graduando em Neurociências, em Educação e Desenvolvimento Infantil pela PUC do Rio Grande do Sul e em Educação Positiva pela Escola da Educação Positiva. Obrigada, Ju. Obrigada pela apresentação. Eu quero agradecer, eu fico muito grata de estar aqui com colegas de trabalho, né? Eu sei que tem algumas pessoas de fora também. E para falar de um tema que eu me apaixonei. Eu antes, eu não me interessava, tá? Por isso, eu achava que trauma era coisas muito grandes. Até que, eu vou falar de um papel que na minha apresentação a doutora Juliana não falou, eu sou família acolhedora. E para quem não conhece família acolhedora, recebe crianças na sua casa, que vieram, foram retiradas de sua família pelo poder judiciário, né? Por algum motivo, teve seus direitos violados. E ao invés de ir para instituições, que nós conhecemos comumente como abrigos, elas vão para famílias acolhedoras, cadastradas e capacitadas como a minha. Aqui elas passam a morar, aqui em Brasília, nós ainda estamos recebendo na primeira infância, até os seis anos. Elas moram na sua casa, fazem parte da família, mesmo que temporariamente, né? Você é o adulto responsável por ela e garante o seu direito de convivência familiar e comunitária. Então, a partir desse papel que eu comecei a exercer e receber essas crianças, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. São crianças que chegam traumatizadas, porque o fator traumatizante já é retirado da família, independente do que o levou, né? Isso acontecer. E eu comecei a estudar o desenvolvimento infantil. E quando eu comecei a estudar, eu vi que traumas não é só com essas crianças, não é só aquelas coisas que a gente pensa que são coisas muito grandes, né? Como um incêndio, uma catástrofe, e que trauma vai muito além disso. E como eu gosto de contar histórias reais, depois eu passo os slides para vocês, mas eu vou contar uma história da dona desse ursinho, que é o ursinho, gema de ovo. A dona desse ursinho chegou aqui em casa, gente, há mais ou menos dois meses. Chegou aqui com um ano e dez meses, uma menina muito linda. Eu queria muito poder mostrar a foto dela, mas não posso. Então, vou compartilhar aqui na minha tela uma coisa muito parecida. Espera aí. Fiz uma capa, né, com o título, que vocês já sabem, mas eu fiz questão de mostrar que a dona desse ursinho, ela é muito parecida com esse bebê. É uma menininha com o cabelinho mais compridinho, tá? E que adora lacinho, muito alegre, chegou aqui super feliz, interagindo com todo mundo. E você vendo, assim, uma criança feliz, né? E não desgruda desse ursinho de jeito nenhum. No primeiro dia, ela interagiu com todo mundo, não estranhou ninguém, gostou da casa, dos cachorros, da família toda. Só que chegou a hora de dormir, gente. Eu vou contar isso, porque serve não apenas para crianças acolhidas que passaram por situações difíceis como a dela, mas também serve para a nossa vida. Chegou a hora de dormir, ela dorme com o ursinho, que já tinham me contado, ela veio de um abrigo, né? Esse abrigo teve um surto de gripe, bronquilite, alguns bebês morreram. Então, ela ficou grande parte da vida dela num abrigo. Ela chegou com um ano e dez meses aqui em casa e desde os sete meses ela estava num abrigo afastada da família. Quando eu fui colocá-la para dormir naquelas camas baixas, sentei ao lado dela no tapete, ela pegou o cobertor, o ursinho, a chupeta e dormiu. Pense, criança boazinha, que a gente, na sociedade, a gente fala que é a criança boazinha, que não dá trabalho. Dormiu, um anjinho, em poucos minutos. Tentei fazer carinho na cabecinha dela, ela mesmo tirou minha mão, como assim, não está me atrapalhando. E eu peguei a babá eletrônica, era oito e meia da noite, saí do quarto. E isso me tocou demais, porque eu fazendo minhas coisas e olhando para a babá eletrônica, ela acordou lá para as onze horas da noite. E o que você espera de uma bebê de um ano e dez meses acordar num lugar desconhecido? Na penumbra de um quarto, que o banheiro está com a luz acesa, e não conhecendo nada, um ambiente totalmente diferente para ela. O que você espera? Que ela chore. E eu, por alguns segundos, esperei que ela chorasse. Só que ela ficou olhando para cima, com um olhar assim, bem regalado, sabe? E parado, sem piscar. Aquilo me deu a impressão de muito medo. Babá eletrônica já é uma coisa meio terror, né? Você vê o menino na preta e branca. E eu fiquei, assim, assustada, porque eu já tinha um pouco de conhecimento, já tenho um pouco de conhecimento da teoria, e eu sabia o que estava acontecendo no cérebro dela, mas eu pensei, ah, ela vai dormir. E não, gente, aqueles poucos segundos, ela não dorme. Ela ficou ali congelada, sem chorar, não pediu ajuda. Eu voltei, conversei com ela, expliquei para ela onde ela estava, que era a casa da tia Keila, enfim, que ela ia morar aqui, que eu estava ali para cuidar dela, que ela podia me chamar, se acordasse novamente, dormiu de novo, e esse episódio aconteceu mais duas vezes, tá? Dela acordar e ficar congelada, sem pedir ajuda. Numa das vezes, ela sentou e ficou olhando para o meio do nada. Gente, o fato da não chorar me mexeu, assim, me toca muito. Eu desisti, falei, não vou dormir com essa menina assim, e trouxe ela para a minha cama, porque independente de chorar ou não, eu ia sentir ela acordando, eu ia poder regular ela, com o meu corpo, abraçar, dar atenção para que ela entendesse que agora ela podia chorar. Para vocês entenderem o contexto, em instituições de acolhimento de crianças, as crianças normalmente não choram, porque principalmente à noite, são, sem críticas à instituição, né, mas não tem lugar melhor para uma criança se desenvolver do que uma família, isso é, é, é lei, a lei, quando a lei, ela chega nisso, porque o acolhimento familiar é prioridade, é porque a lei já reconhece o que a ciência já descobriu, né, o que a sociedade já descobriu. Então, no abrigo, elas não choram, porque às vezes choram uma vez, duas vezes, três vezes, e descobrem que não adianta chorar. E o que acontece no cérebro dessa criança, tá, que é um trauma? Nosso organismo, ele é preparado para nos defender, e nós temos um sistema que a gente chama comumente de luta e fuga no nosso cérebro. Aí eu não vou entrar nas questões de falar amígdala, isso, aquilo, porque são, são nomes que a gente não vai gravar mesmo, né, e não interessa muito para a gente. Mas o que acontece, se você está numa floresta e encontra uma onça, por exemplo, você entra num estado de alerta, de muito medo, o seu cérebro manda um, uma resposta hormonal para o seu corpo, e essa resposta hormonal vai produzir muito hormônio de estresse, né, cortisol, adrenalina, e vai te preparar. para lutar com a onça que eu não alcancei, ou para fugir, né, isso em assaltos, em qualquer perigo ou sensação de perigo que mesmo não seja real, o seu corpo é inundado por esses hormônios, que é muito legal, garante a nossa sobrevivência na selva, garante na cidade, você fica em alerta para se prevenir da violência, é muito bom, mas quando isso é um fator que acontece sempre e que o nosso organismo entende ali, que não adianta lutar e não adianta fugir, e o bebê humano ele é o mais indefeso, né, da natureza, o bebê humano ele nasce, ele não consegue sustentar a cabeça, e ele é o último a ganhar autonomia, um cachorrinho nasce, uma vaquinha nasce lá na roça, lá no papai, eu vejo, já levanta em poucos minutos e procura sozinho o peito da mamãe, e nós não, se a gente deixar aquele bebê em cima da cama no berço, ele morre de fome, se a gente não, né, pegar no colo e trazer para o nosso seio, então assim, essa luta e fuga, quando ele vê que não tem jeito mesmo, ele entra num estado de congelamento, o nosso cérebro para e congela, principalmente nos bebês, esse excesso de hormônios do estresse pode levar à morte, então é uma reação do organismo para a proteção, esse congelamento, e é o que aconteceu, eu vou chamar a menininha de mel, antes que eu fale o nome dela aqui que eu quase já falei e não posso, eu vou chamar a menininha de mel, é o que aconteceu com a mel, e aí você pode pensar, Keila, mas eu nunca fui para um abrigo, e meus filhos também não vão, tem uma família amorosa e a gente, meus filhos nunca vão para uma instituição, só a gente, aí eu trago para a vida real, eu sou de uma geração, já tenho 50 anos, e meus pais tinham treinamento do sono, e que eu repliquei com meus filhos o treinamento do sono, ainda contava vantagem, quando alguém, quem é mãe aqui sabe, quem é mãe, o pai, eu quando acolho crianças eu tenho umas perguntas que são padrão, ela é boazinha, ela dorme a noite toda, e parece que é uma obrigação sua, seu filho ser bonzinho, para o que a sociedade entende que é bonzinho, mas que está sendo péssimo para ele nesses casos, dormir a noite toda, no caso da Mel, eu posso responder sim, dorme a noite toda, se eu não tivesse olhado pela babá eletrônica, eu não escutar barulho nenhum, e eu entender que ela dormia a noite toda, então trazendo para o treinamento do sono, a mamãe fazia isso, e todo mundo da geração dela acho que fazia, e os pediatras recomendavam, eu já ouvi isso de um pediatra na minha filha mais velha, deixa o bebê chorando por três noites, que ele vai aprender a dormir sozinho, eu tenho certeza, já vi até a Rosângela fazendo assim, com a cabeça aí, que muitos aqui fizeram isso com seus filhos, ou sabem que seus pais fizeram isso com você, então eu fiz, minha mãe fez comigo, eu fiz, e minha filha mais velha já fala, bebê meu não dorme comigo, vai dormir sozinho, então assim gente, eu fiz isso, sem saber que estava prejudicando, e que é um fator traumático, e falava para todo mundo, meus filhos são ótimos, dormem a noite toda, e todo mundo contava vantagens, os filhos daqueles são ótimos, dormem a noite toda, será que eles ficaram como a Mel, olhando para o teto, esperando a ajuda de um cuidador que não tem informação, né, quantas vezes eles ficaram assim, e muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos, aí eu vou para a parte mais científica, falar de um especialista, que é o doutor Gabo Matê, porque essa história, ela ilustra muito bem isso, doutor Gabo Matê, ele é um especialista em trauma, eu vou deixar no final aqui um slide, onde tem um link para um documentário dele, que é de maneira bem simples, ele é bem tocante, esse documentário sobre trauma, não tem livro dele em português, o que eu consegui é português de Portugal, não tem para o Brasil ainda, mas tem muito vídeo no YouTube, doutor Gabo Matê, ele nomeia dois tipos de trauma, traumas de T maiúsculo e traumas de T minúsculo, então esse caso da Mel ilustra bem isso, tá, o trauma de T maiúsculo, a gente não precisa nem falar, é aquela coisa assim que todo mundo sabe, aconteceu um incêndio, desabou lá as casas, soterrou um monte de gente, teve um terremoto, é um fator traumático e ponto, um abuso sexual, sociedade não tem dúvida, a pessoa que estava ali naquele evento, tem grande chance de sofrer um trauma, mas os traumas de T minúsculo são invisibilizados por nós, que a gente não conhece, eles são muito perigosos e afetam biologicamente o nosso ser, inclusive o nosso sistema imunológico, então doutor Gabo Matê, ele traz muito esses traumas de T minúsculo, que são causados principalmente na infância, porque as nossas crianças vêm de uma sociedade que historicamente invisibilizou, né, nossas crianças, então elas não eram ouvidas, eram ignoradas e suas necessidades não eram atendidas e hoje a ciência já sabe, os estudos, inclusive com ressonância, mostram que as crianças precisam ter suas necessidades atendidas para que elas cresçam saudáveis e tenham desenvolvimento cerebral. atender as necessidades de uma criança não é fazer todas as suas vontades, não é porque uma criança quer subir numa mesa de vidro que eu vou deixar, aí já é vontade, né, eu vou lá explicar para ela, tirar ela de lá com o meu corpo, porque muitas vezes você fala, quando você fala para a criança não suba aí, ela vai em direção àquilo e sobe mesmo, né, e então é isso, é atender as necessidades, doutor Gabo Matê fala muito disso, né, porque são os traumas de termínuos, quando uma criança fica sozinha à noite, quando uma criança chora e não recebe conforto, o colo da mãe, depois eu vou falar mais disso, porque agora eu vou entrar numa parte que é o roteiro dessa palestra, né, saindo da história e entrando em outra, eu vou contar para vocês a história da doutora Nadine, é uma pediatra americana, que ela se formou, ela se formou, foi trabalhar num hospital da Califórnia, um dos melhores hospitais da Califórnia, e ela queria fazer diferença na pediatria, trabalhar num lugar que ela realmente fizesse a diferença, então ela fez um trabalho de convencimento e fundou num bairro de São Francisco, um bairro muito pobre, da população, a maioria negra, e fundou uma clínica comunitária, mas com a estrutura de uma clínica particular, com todos os exames, com a melhor estrutura possível, gente, ela narra, a clínica ficou muito bonita, ela tinha esperança de resolver os problemas de saúde pública daquela comunidade, que tinha os índices muito elevados de algumas doenças, e que tinha uma, tinha redução na expectativa de vida da população daquele bairro, porque ele era violento, pobre, e com a maioria negra. Nesse bairro, quando ela fundou a clínica, tinha uma pediatra, um pediatra, esse número é citador, para 100 crianças, para 500, para mil, não, tinha um pediatra para 10 mil crianças, então, ou seja, não tinha, eles não tinham acesso à saúde, imagina um pediatra tendo 10 mil crianças, a nossa pediatra que está aqui, ela não tem, é inimaginável uma coisa dessa, né? E ela começou o trabalho com vários médicos, começou a colocar psicólogos, a ver o ser humano integral, só que ao contrário do que ela imaginava, ela não resolveu os problemas de saúde daquele bairro, eles tinham acesso a tudo, gente, exames, ela acompanhava o crescimento das crianças, vacinas, mas ela se deparou com uma explosão de TDAH naquele bairro, com casos difíceis de asma que não curavam e entre outras doenças, tá? Adolescentes com doenças cardíacas e apesar de tudo que ela fazia e com a equipe, ela não resolvia. Eu vou contar para vocês, assim, dois casos que marcaram muito a busca da doutora Nadine, que já vai entrar no nosso tema, de dois pacientes dela que eu gravei, que me marcaram muito. Uma é a Kyla, uma menina de 10 anos, que está o nome no livro. O livro até eu deixei no final também, tá? Vale a pena qualquer poste eu ler que é esse livro que mal profita. É uma linguagem super simples e para autoconhecimento é maravilhoso, porque você começa a ler e entender como o trauma afeta a sua vida. A Kyla, essa paciente dela, tinha várias outras do mesmo jeito. Tinha uma asma persistente. Apesar de todo tratamento, orientação, ela conversava com a mãe, pedia para tirar tapetes, bichos de pelúcia, limpeza, poeira, mas ela não conseguia tratar a asma dessa menina de 10 anos. Até que um dia, ela fazendo perguntas para a mãe, falou, fale qualquer coisa que acontece antes de desencadear a crise de asma dela, mesmo que para você não tenha nada a ver. aí a mãe falou, olha, não tem nada a ver, eu nunca te contei porque não tem nada a ver com a asma. O pai dela, quando chega em casa e está muito nervoso, ele dá murros na parede. O pai não batia na menina, o pai não batia na mãe, que é o fator de violência que a gente fala que é traumático. Ele descarregava a raiva dando murros na parede. E a minha imaginação, que é a fé, já imagino que ele dá uns gritos também, porque se fosse eu, não basta só dar um murro. E isso para a menina, gente, desencadeava uma crise de asma. E muito forte, ela sofria muito com isso. E esse caso que eu estou contando, no livro tem vários, porque ela passava, quando ela descobriu um caso desse, ela corria, pegava todas as fichas, passava a noite na clínica para tentar ligar e depois fazer um questionário com as mães e depois chegando a conclusões como essa. São vários casos. Um outro caso, que aí entra os traumas de ter mariosco e ter minúsculo, é de um menininho, Diego, de sete anos, que chegou no consultório dele toda alegre, aparentemente saudável, mas quando ela foi ver a ficha e marcar no gráfico do crescimento à altura dele, ele tinha parado de crescer aos quatro anos. Então, ele tinha sete com o tamanho de quatro. Ela fez todos os exames nele para descobrir por que ele parou de crescer. E não tinha nada nos exames. estava tudo certo, nada alterado. O menino não tinha nenhum problema, nenhuma doença que explicasse por que ele parou de crescer. E era um menino alegre, que queria mexer nos bichinhos e conversar. E ela também já estava com sinal ali alerta, perguntou para a mãe e foi até a mãe, não queria contar, chegou um momento que a mãe falou. Aos quatro anos, esse tema já estou me emocionando, para a gente, porque como eu recebo meninos que passaram por isso, me afeta um pouco. Aos quatro anos, ele sofreu um abuso de uma pessoa que morava dentro da casa deles. Um, que eu estou dizendo assim, ele foi abusado por um período de tempo. E foi quando ele parou de crescer. Então, aí entra os traumas de ter maiúsculo e ter minúsculo, como todos eles nos afetam. Para o cérebro, não tem essa diferença. ter maiúsculo do Diego, que é esse menino de sete anos, que é um abuso sexual. O ter minúsculo, que é da Kayla, de dez anos, porque ela não apanhava, a mãe dela não sofria violência doméstica, mas ela via a forma de descarregar a raiva do pai, de esmurrar uma parede, a deixava assustada, com medo, e desencadeava algumas coisas no cérebro dela, que era um fator que afetava a imunidade dela, o sistema imunológico dela. Então, quer dizer, o trauma de ter maiúsculo e o trauma de ter minúsculo. E isso foi acendendo luzes na cabeça da doutora Nadine, alertas. Ela disse que lembrou de uma história de um poço. Eu entendi que aconteceu numa região, há muitos anos atrás, tinha um poço de água que toda a população se abastecia dessa água e começou um surto de cólera. Um surto de cólera nessa região. E era uma época em que os médicos acreditavam que a cólera era passada pelo ar, pela respiração. E era da água contaminada. Até que o médico chegou e falou, gente, se todo mundo está tomando água desse poço, a probabilidade é muito grande do poço estar contaminado e trazendo cólera, espalhando a cólera. E ele convenceu que se fechasse o poço. E era o poço contaminado, que estava trazendo cólera para todo mundo. Então, a doutora Nadine disse que só ficava pensando no poço, no poço, que água que essas crianças estão tomando. Como ela já tinha visto que os fatores do bairro, da casa, os emocionais, a violência, estava afetando a saúde dessas crianças, mas ela não tinha entendido que dose era essa, que água era essa, o que fazia no cérebro dessas crianças. Então, ela passou a ser uma obsessão para ela, tá, gente? Ela ficava só pesquisando isso e pensando nisso. Ela chegou num, ela lembrou de um estudo, o pai dela era pesquisadora, ela também fez muitos cursos e na época da faculdade ela entrou numa pesquisa com os girinos em que eles eram expostas a doses de hormônio de estresse muito grande. A intenção era estudar a parte sexual desses girinos e também fazer com que eles se desenvolvessem mais rápido para sair da lagoa antes. Só que aconteceu ao contrário. Em girinos muito novos, nos mais velhos, os girinos até se desenvolveram mais rápido e saíam. O fator de estresse era bom ele ir embora da lagoa logo, estava secando a água. Agora, para os girinos muito novos, aí entre as nossas crianças, fazia com que esses girinos parassem de crescer ou morressem. Aí ela lembrou do caso do Diego, que estava com tamanho de quatro anos. e nisso ela chegou numa busca até que um dia chegou um estudo na mão dela. E esse estudo não era um estudo pequeno. Quando ela abriu a clínica em 2007, só para contextualizar a linha do tempo. E nisso ela já tinha trabalhado há alguns anos. Mas ela descobriu um estudo dos meados dos anos 90, não lembro certinho a data, e foi feito com 17 mil adultos. Não era assim, é um número muito grande para uma pesquisa. usuários de um plano de saúde. 17 mil adultos, aí depois eu conto o público para vocês, tá? E essa pesquisa foi onde ela descobriu o poço. O poço, são, que poço é esse, né? Antes de falar o que é a água que essas crianças estavam bebendo, eu vou dizer um pouco do que ela causa na vida adulta. eu não coloquei todas as doenças, porque é um estudo muito grande, e essa água contaminada, vamos dizer assim, ela tem muito mais doenças do que eu coloquei no slide. Quem bebe grandes doses dessa água e por um período longo, ela tem 10 vezes mais chance de desenvolver na vida adulta vício em drogas. e no contexto da pesquisa lá nos Estados Unidos, drogas injetáveis. Então, 10 vezes mais chances. 12 vezes mais chances de que a pessoa na vida adulta tente ou cometa o suicídio. Então, gente, eu sempre me emociono também, porque eu só olho para uma criança e lembro dessa pesquisa e dessa água e eu penso que água eu estou dando para essa criança, né? Porque é muito injusto uma criança aqui que está aqui, que não entende nada, só quer viver, descobrir a vida, o seu corpo, o mundo. E uma coisa que eu faço, eu já vou até dar um spoiler, um grito que eu dou todos os dias, ela pode ter 12 vezes mais chance do que o filho do vizinho que não grita, né? De cometer o suicídio. E como a gente vê nas matérias aí que os nossos jovens estão cometendo suicídio, cada vez mais depressão em jovens. Isso me toca muito. também tem sete vezes mais chance de desenvolver doenças cardíacas. É muito grande, gente, independente do seu pai, da sua mãe, do seu gênero, da sua biologia. Se você tomar altas doses d'água desse poço, sete vezes mais. Quatro vezes mais chances de ter doença do pulmão, mesmo que você não... inclusive câncer. Sete vezes e meio de ter alcoolismo e cinco vezes mais chances de ter depressão. E aí tem várias outras doenças, tá? Que não dá pra colocar no slide, não, porque a gente aprofunda demais. Mas ele também reduz a expectativa de vida em 20 anos, afeta o nosso sistema endócrino, que é, olha os hormônios, o crescimento, o menininho. Eu cito o menininho, gente, porque foi o caso que foi o primeiro que eu li que me chocou, mas tem outros lá no livro. E também altera a forma como o nosso DNA é lido e replicado. Porque o nosso ambiente, ele muda a forma como o nosso DNA é lido e replicado. Se você tem predisposição pra alguma doença, até DH, por exemplo, que a gente já citou, e alguma coisa no seu ambiente pode interferir que você não passe aquilo pro seu filho. Então, até a forma do DNA muda. Aí eu vou falar sobre o que que é e a dose, tá? Que causa tudo isso e aumenta esse fator de risco aqui pra todo mundo. A dose, eu já vou dizer, se você marcar o questionário desse estudo que ela teve acesso, se você marcar quatro ou mais itens desse questionário de dez perguntas, você já tem essas chances aqui todas, né, potencializadas. Então, eu quero que vocês leiam, assim, junto comigo, trazendo pra vocês, pra sua vida, pra que nós podemos evitar, né, que isso aconteça com as nossas crianças. Se eu mudo aqui o slide. São as experiências adversas na infância, né, que eu acho que já falei, e o questionário tinha seguintes perguntas. Aí eu vou falar do público, que eu fiquei de falar do público. Doutora Nadine, ela assustou muito porque o público de 17 mil adultos estudado ao longo dos anos era 70% branco, com nível superior, e eram usuários de um plano de saúde. O que naquela, naquela região, naquele contexto, como ela diz, é porque tem um poder aquisitivo melhor. Então, ela pensou que isso só afetasse a população que ela atendia, né, que é a população negra e pobre. o questionário. Primeira coisa, abuso físico. E aí entra, gente, qualquer tipo de abuso físico, tá? Bater de um adulto para uma criança. Bater, chutar, empurrar, sufocar, sacudir. Menino tá dando uma birra? Cala a boca, menino. Não aguenta mais se eu choro. Aquela sacudida ali pra ele. Tem um efeito de medo tão grande que gera todo esse estresse no corpinho dele que, se for acontecendo repetidamente, gera estresse tóxico e entra aqui nessa pesquisa. Abuso emocional, que é qualquer tipo de agressão verbal de um adulto para uma criança. Humilhação, crítica. Muitas vezes, a gente humilha os nossos filhos sem querer, tá? Eu gosto de citar exemplos, assim, às vezes uma tia tá conversando e fala nossa, mas seu filho é ótimo. Vem ficar aqui em casa pra você ver o que esse menino faz. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Aquilo, pra criança que tava sendo elogiada e que chegou a ficar feliz que a tia tá elogiando, ele vai murchando, sabe? Ele vai tendo sentimento de menos valia. Então, o abuso emocional. Outro, o abuso sexual. E não há muito o que se falar, mas eu gosto sempre de frisar que o abuso sexual, ele vai além da conjunção carnal. A criança ter acesso à pornografia, funciona no cérebro dela como abuso sexual. O adulto contar coisas pra ela antes da fase, né? Que o cérebro dela tá preparado. E também uma coisa que eu sempre chamo atenção é quando eu falo de proteção do corpo, que eu dou uma oficina, uma mini oficina sobre proteção do corpo infantil, né? Criança se proteger. Os pais fazerem, terem relações sexuais no mesmo quarto que a criança. Aí eu sou um meco, sabe? Você põe um berço lá, a menina tem dois meses, três meses, e você e seu marido acham que é só um bebê. E tem relação sexual naquele quarto, emana energia, tem sons, tem barulhos, que pra aquela criança pode ser o choro da mãe interpretar como o choro da mãe, como ela tá sendo agredida pelo pai. E muitas vezes uma criança que tá dormindo acorda e entra num estado de medo tão grande, parecendo ser uma violência, que ela interpreta aquilo de uma forma que pode traumatizá-la. Então, eu gosto sempre de frisar essa questão, né? Porque eu sou defensora da cama compartilhada hoje, é bem recente isso, mas a gente tem que ter a criatividade, que mesmo que o filho durma no nosso quarto, a gente nunca pode ter relação sexual, mesmo que ele esteja dormindo. Outra coisa, negligência física ou emocional, que é a falta de cuidados básicos com o bebê, de higiene, alimentação, e emocional também, tá? A criança precisa ser nutrida, a criança precisa de um olhar, precisa de colo, e é assim que ela desenvolve sua autoestima. Violência doméstica é um dos fatores do questionário. Eu voltando, que eu fico contando história, né? Quero que cada um fique marcando aí, tá? Não precisa me contar, não, mas quando vocês vão marcar aí? Essa violência doméstica é presencial, não precisa ter sofrido a violência doméstica. Violência comunitária, você vê tiros, assaltos, e meus filhos, eu tenho três filhos, todos já grandes, a mais nova tem 28. E quando eu mudei para Brasília, uns 30 anos atrás, 30, 28 anos, né? Atrás, eu fui morar em Planaltina, Distrito Federal, num bairro chamado Jardim Roriz. Tinha acabado de chegar o asfalto lá, estava terminando. E para quem não sabe, nem parece Brasília, né? Mas naquela época, existia um bairro que tinha o apelido de Pombal, e o Jardim Roriz que tinha uma guerra de gangues entre eles. um matava o outro lá, aquela gangue vinha e matava os irmãos, matava membros daquela família, era um bairro muito violento, gente, era guerra de gangue mesmo. Então, por exemplo, meus filhos já viram, gente, passando na rua, falaram, olha, entra, sujou, vai ter tiroteio, e aí escutava os tiros. Minha filha mais velha, a Johanna, ela já viu um porco no chão, porque não tinha chegado à polícia, tinha acabado de acontecer o tiroteio, ela estava indo para a escola. Essa é o tipo de exposição de violência comunitária que a minha filha marcaria aí na primeira infância. O abandono emocional, muitas vezes acontece das crianças serem deixadas sem supervisão de adulto, tá? É um dos motivos de acolhimento, às vezes a mãe deixa o menino dormindo ali no berço e sai, às vezes tem vício, esquece de voltar, a criança começa a chorar, chorar, até que é chamado um conselho tutelar, mas o abandono emocional não precisa chegar nesse nível, tá? Para marcar aqui, divórcio ou separação dos pais, quando há brigas ou abandono parental. É aquele divórcio que um dos cuidadores principais, o pai ou a mãe, deixa as crianças, né? Abandona. Ou quando tem muita briga e um pai fica falando do outro na frente do filho. Isso aí é check também. Independência química na família, pai, mãe ou familiar domiciliar encarcerado. Se tiver, é um fator também que você marca isso. Se você marcar quatro ou mais desse, você entra no fator de risco de ter aquelas doenças lá, potencializa o risco de ter todas aquelas doenças lá. Então, quando a doutora Anandine descobriu isso, ela entrou no estado de êxtase de resolver todos os problemas de saúde pública do mundo, né? Agora eu sei e vou contar para toda a comunidade médica que nós vamos resolver do mundo. Porque se a gente tratar o ser humano, criar políticas públicas, acabou. Acabaram a maioria das nossas doenças ou pelo menos vão diminuir bastante. Acontece que as coisas não funcionam assim, né? Até hoje ela luta, tem a palestra dela, que eu, ah, gente, vocês assistam a palestra dela no TED. E nem sempre é assim, mas na clínica que ela estava atuando, ela conseguiu, plantou lá, meditação, esporte e conversa com essas famílias e psicólogos para as mães e foi fazendo a diferença na comunidade dela. Eu trago esse questionário porque são coisas muito simples. Algumas muito graves que tem aqui, mas às vezes a gente faz isso, um tapa, um grito. Tem uma, vou mudar o slide, tem uma, um estudo, foi até a doutora Gil que me falou sobre ele. Eu mostro aqui essas imagens, né? Que remete às experiências adversas da infância e ali tem uma menininha no cantinho do pensamento e que aquilo não é nada, né? Olhando assim, não está batendo, mas você está cerceando o direito de ir e vir, né? O direito nosso de ir e vir daquela criança e aquela criança muito mais que nós ela precisa de um movimento, é uma necessidade básica dela, seu corpinho cresce muitos centímetros num dia, então num dia ela acorda e o corpo dela está diferente, ela precisa subir, ver se ela já alcança aquela coisa que ela sempre quis pegar e nunca alcançou, então da noite para o dia ela alcança, ela precisa de um movimento, o cantinho da disciplina, gente, é o cantinho da tortura e é uma coisa que é muito usada ainda, né? Eu, há poucos anos atrás, usei, confesso, e aí eu vou falar do estudo dos gritos para a gente ver o impacto do grito. Doutora Gil me mostrou um vídeo, eu ia até colocar aqui, mas ainda eu tenho, é um estudo que foi feito com 150 bebês de 15 meses, dá licença, 15 meses, 150 bebês. O estudo é assim, o bebê está no colo da mãe, numa mesa, do outro lado da mesa tem uma pesquisadora que está com uma caixa e bota dentro da caixa um brinquedinho e tampa a caixa, fecha a caixa e ela vai dando as instruções, ó, coloca e fecha, coloca e fecha. E fazia uns sinais assim de alegria quando fechava, né, e o bebê prestando atenção. Ela empurrou a caixa para o lado do bebê e o bebê repetiu e fez tudo que ela, que ela, os comandos, né, coloca e fecha, comemorava. E fez na hora, porque ele estava muito interessado naquela experiência. Só que entrou numa sala uma outra pesquisadora, sentou numa cadeira próxima da pesquisadora que estava brincando e dessa vez ela estava com um copo e umas continhas assim, parecia um colar de contas, jogando dentro e o bebê, ó, os olhos, querendo brincar também, né, muito interessado. Só que a outra pesquisadora entra e fala, ah, vou ler uma revista, senta, e de repente ela dá um grito, falando, esse barulho está me irritando. Mais ou menos isso, era em inglês o vídeo, né? E a outra pesquisadora colocou, continuou falando, só que o bebê mudou a fisionomia na hora, gente. Era um grito que não era pra ele, não era direcionado pra ele. Ele muda, fica, fica assim com um ar de medo, de espanto, e quando a pesquisadora entrega pra ele aquilo que ele estava tão interessado, ele nem toca e não repete. Ele ficou completamente paralisado. E isso foram 150 bebês, né? Eu vi um... aí você imagina um grito todos os dias na cabeça de uma criança tão pequena que não entende o porquê daquilo, né? O impacto tem. Eu tive um... Fora replicar, né? Nosso comportamento. Eu falo muito alto, eu sou expansiva, assim, sempre fui. E eu tava aqui em casa outro dia com a Mel no colo, né? E separando com meu marido os carregadores de celular. Que prestava, que não prestava, que a gente tava precisando de um carregador. E eu separei os que não prestam e coloquei ele em cima da pia. E meu marido tava em Nárnia, começou a misturar os carregadores. E eu falava, não mistura não, esses aí tão separados, amor. A Mel aqui no colo. Até que uma hora eu vi que ele não tava me ouvindo, eu dei um grito. Tá vendo? Não toca, os carregadores já tão separados. Para, para, Jonas. Aí, a Mel arregala um olho desse tamanho. Criança é terrível, é um espelho, gente. É um autoconhecimento. É um autoconhecimento que você se vê ali, né? O olho dela fez assim, ela assustou, olhou pra mim, olhou pra ele, e no mesmo minuto, ela começou a gritar com ele. O medo veio, mas depois veio a repetição. Ele chama Jonas, é tio Jonas, ela arrumou o nome dele de fofonha. É tio Jonas, fofonha, para, não. E no mesmo tom de grito que eu, né? Então, além de afetar o cérebro dessa criança, o grito, ela vai replicar, vai aprender a gritar e vai passar de geração para geração. A sorte é que eu tô antenada aqui, né? Com a primeira infância e eu quase não grito mais e agora com a Mel depois dessa, nossa, só vou aumentar a meditação. Então, é isso, eu vou mudar agora. Eu queria que vocês, assim, trouxessem pra vocês essa cena, olhar, pensassem assim, o que vocês viveram na infância de vocês, né? Se passaram por tudo isso ou se fizeram com os filhos, eu fiz muita coisa dessa com os meus filhos, mas por falta de conhecimento e há sempre tempo da gente mudar, né? Não trazer pra culpa, trazer pra mudança. É, eu vou voltar pro Dr. Gabo, é? E vou voltar pra vida adulta, pra nós. né? Sair das nossas crianças e voltar pra nós. Dr. Gabo Matei, ele fala que o trauma é o mestre das marionetes que conduz nossas vidas. Aí eu não digo que conduz as nossas vidas, não, toda não, mas muitas vezes, eu já estava até falando antes da palestra, né? Você está reagindo a uma situação atual, mas porque você está reagindo como se estivesse no passado. A palavra trauma, ela significa ferida, né? Do grego, ferida. E ela é uma ferida psicológica que a gente carrega. E quando você enfia o dedo na ferida, toca na ferida, dói, e você tem aquela reação. Então, muitas vezes, hoje, você tem uma explosão emocional, ou você deixou de responder o que você queria ter respondido. por quê? Porque aquilo te remete a alguma coisa do passado e você está reagindo como se fosse o passado. Um exemplo disso é o que o doutor Gabo Matê fala. Ele foi entregue pela mãe dele em poucos meses de vida, um estranho, que era um cenário de guerra, e o pai já tinha morrido num campo de concentração, e ela, para salvar ele, ela era judia, para salvá-lo, entregou um completo estranho. E ela amava aquela criança. Mas o doutor Gabo Matê ficou meses separado da mãe e aquilo trouxe uma sensação de que ele não era desejado. E talvez por isso ele tenha se especializado tanto em trauma, né? Então, ele cita o exemplo que toda vez que vinha uma situação onde ele não se sentia desejado, é como se tocasse o dedo na ferida e a sua reação é desproporcional, que ele está reagindo não agora, ao que o agora remete o sentimento dele. Então, é isso o trauma. Aqui é uma frase dele, trauma não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você com o resultado do que aconteceu com você. E tem outra frase dele, que a doutora G, até a gente estava falando nela hoje, que é o que aconteceu com você e que você ficou sozinho. Na infância é isso. Porque muitas vezes você caiu e se machucou, mas a sua mãe estava ali e te acolheu. Você foi internado e passou por intervenções cirúrgicas e muitos exames, coisas dolorosas, mas a sua mãe te pegou no pó e mesmo que aquilo seja um fator que pode causar trauma, não vai causar porque você não estava só. Eu vou fazer uma cola aqui da doutora Gil, que ela usa no STJ nas escolas, que é trazendo vocês, tá? Eu peço assim que vocês parem um pouco, tentem voltar aqui, né? Quem está fazendo outra coisa, eu sei que muita gente está no trabalho e responda algumas perguntas aqui comigo. Sinceramente, assim, no seu coração, o que você pode falar assim? Eu, trauma? Não. Estou ótima. Apanhei, estou, estou bem, passei no concurso do STJ. Eu já fiz, foi pós-graduação nisso, eu desci na vida. Minha família é ótima, tem um carro bom, casa boa, ó, trauma, que ela está falando, mas não tem nada a ver comigo. Porque não quer dizer que você não vai vencer, né, gente? Que você não vai conseguir superar seus medos e não vai viver com o trauma. E aí eu quero trazer para você, para mim, para a gente ver o quanto é comum e quanto o trauma nos desconecta de nós mesmos. Primeira pergunta, se você já teve um forte, essa pergunta, nem estava no da Gil, o Dr. Gamor Matei, ele fala. Se você já teve um forte pressentimento sobre ela, ir em algum lugar, aceitar uma proposta de emprego, aceitar ou não aceitar uma promoção, uma chefia, qualquer coisa, você teve aquele pressentimento, aquela coisa ruim, mas mesmo assim você não ouviu seu pressentimento e foi, e depois você falou, hum, olha, me arrependi, deveria ter ouvido minha intuição. Se você, é como a grande maioria das pessoas, já teve isso, é o primeiro sintoma de um trauma, é a desconexão de si mesmo. Nós, seres humanos, nós nascemos conectados conosco, com as nossas necessidades, e somos seres extremamente autênticos, um bebê autêntico, ele não faz nada para te pirraçar, ele não faz nada para te manipular, ele é autêntico, ele vai perdendo a autenticidade ao longo da vida. Então, se você respondeu essa pergunta como sim, é porque você está desconectado de um ser, e quando você está conectado, se ouve, normalmente aquela voz interna está certa. Outra pergunta é, você já pensou em algum momento que não é bom o suficiente, ou que não é merecedor de algo? Você já pensou em algum momento que quando você apanhava quando criança é porque você merecia? Eu já. Porque você era danada, né? Você teve explosões, gritos, reações desproporcionais ao que está acontecendo? Você tem dificuldade de estabelecer limites pessoais, de dizer não? Você diz sim quando você não quer para agradar o outro? E muitas vezes aquilo te causa uma dor, você diz sim, mas você não quer naquele compromisso, você não quer, você quer estar em outro lugar. E ali você está desconectado de você, você está agradando o outro para ser amado. Isso é um sinal de trauma, quando você tem que agradar alguém para ser amado. Você tem dificuldade de confiar nas pessoas? Você já sofreu alguma doença mental, psicológica, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Você tem problema de autoestima? E você tem muita dificuldade de errar? Se culpa quando erra? Você já sofreu de algum vício, compulsão? E a compulsão que eu falo, gente, é alimento, roupas, né? Eu teve uma época que eu, para fugir da minha dor interna, que eu nem percebia que existia, eu comprava. Ai, dava um alívio, né? Isso aí é você fugindo de alguma dor. Quando vira compulsão, né? Não que não possa comprar. Você acha que é uma fraqueza chorar? Faz de tudo para não chorar na frente dos outros? Quando alguma coisa boa acontece, logo você pensa que algo vai dar errado. Está bom demais para ser verdade. você sente, às vezes, que não consegue se defender de situações e de outras pessoas que agiram com maldade? Se você respondeu sim a algumas dessas questões, e eu acredito que muitos daqui responderam, várias delas são sinais de trauma, gente. São sinais de desconexão com a gente. São sinais de que nós perdemos a nossa autenticidade. E quando é que a gente perde a nossa autenticidade? É na infância. É quando uma criança não recebe regulação emocional, não tem todas as suas necessidades básicas atendidas, ela precisa ter um ar amoroso, ter suas necessidades básicas atendidas. E quando eu digo isso, é porque ali que ela está construindo a sua torre interna. Uma outra doutora Juliana fala muito isso da Escola da Educação Positiva. que a criança ali na infância está construindo sua torre interna de autoestima. Então, se quando ela entende que ela não é importante para aquele adulto, que é o que mais ama ela na vida, o pai e a mãe, como ela entende? Como ela tem uma necessidade e aquela necessidade não é atendida. Vamos voltar ao choro. Eu chorei. Minha mãe está vendo que eu estou chorando, mas ignorou o meu choro e falou, para, menino, para de chorar. Que medo bobo é esse? Não tem nada aí. Ao invés disso, o que essa criança precisa? Que você, ela não tem o cérebro desenvolvido, ela não vai se regular sozinha. Ela não tem capacidade cerebral para se regular sozinha. Aquele medo, para ela, é o maior do mundo. Que seja de uma coisa muito boba, mas para ela é grande. E ela está ali numa descarga muito grande de estresse. E ela não vai parar se você não for lá e tocá-la e acolher aquele medo. que está com medo, não é, meu filho? É uma formiga. Você se sustou com essa formiga? Ah, mamãe está aqui para você. Vem cá. E acolhe aquela criança. Às vezes ela vai parar de ter medo da formiga, às vezes não. Mas ela foi acolhida no seu medo. Não é um medo que fez mal para ela. É a necessidade de acolhimento. Então, assim, é muito fácil prevenir traumas nas crianças. Sabe, eu cito algumas coisas ali em outro slide, depois eu falo com vocês, mas é acolher. É olhar para a criança. Ver como a... Quem fala muito isso é a Érica, né? Que também faz parte da comissão. Ela tem um Instagram que é Educar com Leveza. Ela fala muito isso, assim. Olha para aquela mãozinha tão pequena. E é o ser que mais amo na vida, aquele ser, aquele ser é o mais importante para mim. E eu grito com ele, né? Como ele vai ter autoestima se a pessoa que me ama está gritando comigo? Se a pessoa que me ama não atende o meu medo? E é aí que eu vou me desconectando de mim. Que eu, criança, vou deixando de chorar, vou fingindo que não tenho medo para os meus pais. Eu não sei qual colega, gente, desculpa aí, mas não vou expor ninguém, mas eu ouvi de uma colega que ela ficava na porta do quarto dos pais, com muito medo de estar sozinha no quarto dela, mas não tinha coragem de entrar, talvez por uma bronca, né? Que autoestima essa criança vai ter se ela não pode pedir ajuda para quem ela mais ama, para quem ela mais confia, para quem deveria acolher. Eu estou trazendo isso para as crianças, que é o meu papel, né? É defender a primeira infância. Mas isso, a gente tem que trazer para a vida adulta também, nos acolhendo como criança ferida que às vezes nós fomos. E muitas vezes nós fomos. Trazer para a gente também. Então, a gente precisa aprender a regular nossos filhos e olhar aquele serzinho com todo cuidado e pensar que água eu estou dando para essa criança beber. É da água do poço contaminado, com as experiências adversas da infância, ou é a água do amor, do acolhimento, né? Do desenvolvimento cerebral saudável. Que eu não tenho a resposta completa, não, tá? É possível evitar traumas na infância, né? Ninguém tem a resposta completa para isso, porque tem trauma, gente. Talvez seja o não mesmo. Porque, às vezes, como eu disse no começo, um desabamento, né? De terra, que levou várias casas. Você está aqui, tem um ônibus, sofre um acidente de um carro. Então, tem traumas inevitáveis. Mas o que depende de nós como pais, a criança que você foi, você ainda pode acolhê-la, tratá-la, até porque, para você cuidar do seu filho, você tem que cuidar de você. E aí, eu vou falar algumas coisas muito simples para evitar traumas de infância. E não sou eu que estou falando, tá? São vários livros, vários estudos, estudos feitos ao longo de muitos anos, com muitas pessoas acompanhando a infância, estudos com imagens, medindo cortisol nas crianças expostas a certo tipo de experiência e outras que estão lá tranquilo. Então, são estudos mesmo. Eu trago aqui nas minhas palavras, mas é uma coisa que a medicina já sabe. Primeira coisa, cuidar de quem cuida. Essa é a primeira coisa porque eu vejo mães exaustas. Até porque eu fui uma mães exaustas. Sem rede de apoio, sem proteção, sem alguém que me ajudasse na comida, na casa. Uma mãe exausta com toda a carga de cuidar daquele filho. Então, a gente tem que cuidar de quem cuida. Se você não tem uma rede de apoio que te ajude, que só te atrapalha, você formar uma rede de apoio para você. Uma rede de apoio que seja de seus amigos, de seus colegas, mães que têm filhos da mesma idade. Cuidar de você fazendo meditação, fazendo yoga, um esporte que você gosta, porque isso vai te fazer bem e vai te trazer de volta para o seu filho bem melhor. Identificar em você o porquê que uma birra do seu filho te deixa nervosa. É um coração que vai ficando acelerado? O que é? O porquê que me deixa tão nervosa uma birra do meu filho? É ir trazendo autoconhecimento, puxando para você e lembrando do amor por essa criança. E cuidando de você que você vai aprender a cuidar do seu filho. Outra coisa. Essa aqui é uma frase do doutor Gabo Matê, que a prevenção do trauma na infância começa com a criação de um ambiente seguro, amoroso e respeitoso para as crianças. Isso eu já falei demais, né gente? Para o desenvolvimento cerebral seguro, a criança precisa, inclusive para o desenvolvimento da inteligência, ela precisa ter recursos que é o olhar, o toque, o afeto e o acolhimento. Aí eu trago um exercício para vocês que não é fácil. Eu recebi aqui em casa um menino de cinco anos, as meninas já sabem bem dessa história, que foi o que me levou a estudar mesmo. Eram quatro irmãos. Menino lindo. Eu acho todos lindos, né? Porque o amor é uma coisa. Esse menino me desafiou, ele me levou ao meu limite, ele pegou minhas feridas de trauma, enfiou o dedo literalmente, né? Literalmente, porque ele era agressivo, ele quebrava tudo, ele tentava se machucar, ele batia, dava um espelho que eu tenho grande aqui na sala. Minha casa, bipelou, acabou tudo. E eu tinha que contê-lo de uma certa forma que às vezes eu tinha que segurá-lo dentro do lavabo, assim, com a porta entreaberta para ele não ficar sozinho, para ele não me machucar. E ele via ferida, assim, um queimado que eu tinha na minha mão e literalmente enfiava o dedo na minha ferida. O que que eu comecei a pensar? Um menino mau. Gente, esse menino, pelo amor de Deus, né? Desculpa aí, gente, mas eu pensei. Esse menino tem pacuco demônio? Eu nunca vi um menino desse jeito, isso é mau. Porque ele realmente batia nos irmãos e era uma agressividade profunda, era um negocinho. Gente, eu vivia arranhada. Eu chegava no trabalho, eu não tive de piada, eu vivia arranhada, machucada, machucada mesmo, eu pegava coisa para me machucar. Gente, assim, e era sofrimento dele e eu preocupada com meus machucados. E eu tinha reações, assim, de falta de conhecimento, né? E isso me levou a estudar a dor daquela criança. Porque quem está gritando, quem está batendo é quem mais precisa de ajuda. Então, em homenagem a esse terzinho lindo, ainda tenho um pouco de contato com ele, que você, quando o seu filho der birra, a próxima vez, que não vai ser tão grande como a desse menino, tá? Porque eu tenho certeza que não vai ser tão grande como a desse menino. Ele, era para se ter, se ele não tivesse pego uma psicóloga, que a equipe levou para uma psicóloga, tal, tão amorosa como a doutora Patrícia, ele teria sido diagnosticado com Todd, né? Que é o opositor. E se você falar, coloca o cinto de segurança, meu amigo, ele se soltava dessa cadeirinha, eu dirigindo com quatro meninos atrás levando para a escola. Ele se soltava da cadeirinha, voava-se no meu cabelo, me empuxava, porque eu tinha que parar o carro. E tentava alcançar meu olho para furar o olho com o dedo. Agora vocês imaginam o nível de sofrimento dessa criança. Ele passou uma infância toda sofrendo. para transformar nessa agressividade, nessa luta. E foi isso que me levou a estudar além do comportamento, né? A gente fala do iceberg do comportamento, a birra, a agressividade. O que está ali embaixo? O medo, a autoestima destruída. Ele acreditava que ninguém gostava dele. Um dia, na porta da escola, ele era bem na pandemia, mas eu fiz na escola particular. E para eles não ficarem sem aula. Ele estava pensativo no carro. Eu falei, meu amor, o que você está pensando? E ele falou assim, eu queria voltar no tempo e começar tudo de novo. Ai, gente, uma criança de cinco anos falar isso, né? Então, essa criança me trouxe para isso, me sacudiu. Eu era uma criança traumatizada, machucada. E a partir do momento que eu mudei minha forma de tratá-lo e quando ele me batia, eu ensinava para ele, não é assim, não pode bater, e a tia não aceita que me bata. Eu mereço respeito, eu me amo, não aceito ninguém com relação, inclusive, me batendo. Mas eu te amo, vem cá, me dá um abraço. Muitas vezes o abraço era como uns tapas e no final foi ficando um abraço mais gostoso do mundo, porque eu acolhi. Então, eu peço a todas de fazer um exercício, que se você não consegue lidar com a birra do seu filho, quando ele está dando birra por um pote, você queria muito esse pote, mas esse é do pote de café, vai sujar a casa toda. Vem cá, eu sei que você está com raiva, dá um abraço para a mamãe, dá uma ninadinha nele, criança adora uma ninadinha, pode ter quatro, pode ter cinco. Essa criança mesmo, uma coisa que libertou ela foi voltar a usar fralda, porque ela apanhava muito em casa quando fazia xixi na cama, e aqui ela fez xixi e eu não briguei, a carinha de espanto quando eu não briguei, porque ela viu uma forma de relação diferente. Então, eu trago esse convite. É muito fácil evitar trauma na infância, tá gente? É amor e cuidar das nossas feridas para que a gente tenha reações proporcionais ao tamanzinho daquela criança. Aqui é repetitivo, ser um cuidador sensível que atenda às necessidades emocionais do bebê, promovendo sua regulação emocional. Já falei muito de regulação emocional, que o bebê não sai da raiva sozinho, porque ele só tem o cérebro, uma parte do cérebro desenvolvida. Então, ele não tem condição de sair da raiva sozinho. Uma criança de dois anos, de três anos, ela não sai da raiva sozinha. Ela não sai sozinha de uma birra. Ela precisa de você. Então, quanto menos você acolher, mais brigar, mais você está acionando estresse no corpo dela e reações que vão contra o que você quer, que é parar a birra, né? Irregular emocionalmente. Outra, para evitar trauma, nunca usar a violência física, toda forma que seja, pois essas experiências podem causar traumas duradouros nas crianças. E outra, deixa eu ver a hora para ver o que eu vou falar, outra, lamba suas crias, tá? Tem um estudo, que eu acho que já foi falado em alguns círculos de acolhimento parental, que é, fala muito do comportamento que a gente passa de geração em geração. Pegaram umas ratinhas, escolheram a mãe mais amorosa, que lambia mais as suas crias, e perceberam que os filhotes dela tinham uma melhor resposta ao estresse. Não sei como é que os cientistas testavam, não deviam injetar alguma coisa, ou simular algum ambiente estressante para os ratinhos, mas eles tinham uma melhor resposta ao estresse. Os ratinhos, que a ratinha lambia muito. E aqueles outros, que a ratinha não lambia muito, ele tinha, não tinha nenhuma tolerância ao estresse, tá? E aí você pode pensar que é genético, que foi a primeira coisa que os cientistas pensaram. Mas não é genético, que depois eles trocaram. Pegaram outra cria e trocaram do ratinho da mãe que não lambia e colocavam na pilambia. E aquele ratinho virou também um ratinho que tinha maior tolerância ao estresse. Então, independente da sua genética, lamba as suas crias. Lamba, pega no colo, volte. Se você tiver tendo um outro filho e o filho mais velho quiser voltar, bota uma fralda descartável nesse menino, deixa ele correr pela casa com o troféu dele, quer voltar a ser bebê, quer voltar a chupeta de chupa. Assim, eu tô falando coisas assim aleatórias porque eu já fiz aqui em casa, mas cada um tem seu limite, sabe o que é certo eu errar dentro da sua casa no sentido de chupeta, de fralda, de mamadeira, né? Mas eu já peguei menino de 5, 6 anos e dei mamadeira porque a irmãzinha mamava e ele talvez, será que mamou um homem? Será que não mamou? Que infância ele teve? E quando eu dei a mamadeira, gente, é uma alegria. É um, sabe? Eu acho que ele tá vivendo o que ele não viveu. Então faça isso, lamba as suas crias, faça, atenda as necessidades dela, né? Eu acho que o limite que a gente tem que pôr na criança, eu acho, não tenho certeza, é o limite da segurança. Vai mexer no pulgão, vai subindo uma coisa, vai atravessar uma rua, vai pular de um lugar alto, é esse o limite que a gente tem que pôr. E nós não vamos estragá-los, gente. A gente vai criar seres humanos fortes e resistentes ao estresse. E aí eu vou encerrando aqui, só mostrando pra vocês sobre o trauma na vida adulta. Nada é meu, eu coloquei três especialistas que eu embasei aqui a nossa conversa. O doutor Gabo Matê, ele fala que, eu vou passar bem rapidinho, tá? Os slides podem ser compartilhados com todo mundo que tá aqui, eu não me importo, as meninas quiserem colocar. O doutor Gabo Matê, ele fala que é reconhecer e aceitar, e eu tenho certeza disso. Quando eu reconheci que eu sou traumatizada, que eu dava meus escândalos desproporcionais, eu comecei a ver as sensações do meu corpo e aceitar que eu tinha que me tratar. Ajuda profissional, o doutor Gabo Matê fala que pode ser, ele vai te indicar terapias, principalmente as corporais, ele indica, e medicamentos, dependendo do caso, nem todos precisam, a minoria precisa, pelo que eu entendi, mas um profissional. Cuidado com a saúde física e mental, esporte e yoga, ele fala muito disso, doutor Gabo Matê, eu coloquei aqui, eu coloquei alguns vídeos que eu assisti dele, de entrevistas. Conexão com a natureza, doutor Gabo Matê falou outro dia, e é o que me traz, não estou muito mal, eu adoro ir para a beira do live e pular na água. E isso realmente, gente, busque se conectar com a natureza, traumatizada ou não. E o doutor Bessel van der Kork, ele escreveu um livro, que chama Corpo Guarda Marcas, aqui ó, Corpo Guarda Marcas. Ele tem uma abordagem, ele fala que, ele fala da, a cura do trauma envolve a abordagem mais holística, que aborda as dimensões físicas, emocionais e sociais, para se curar, tá? E alguns especialistas dizem que não tem cura, que a gente só vai tratar os sintomas, reconhecer o que ele faz no nosso corpo. Nesse livro, Corpo Guarda Marcas, ele fala que, ele cita terapias somáticas, aí depois vocês pesquisam na internet, se quiser dar um print ou pegar o slide para ver, terapia à disposição, EMDR, neurofeedback, medicamentos, se for o caso, e são poucos casos, volto a falar, um profissional, exercício físico, sai em todos, tá? Que eu vi, e conexão social. Ele cita muito trabalho voluntário, se conectar com a sua comunidade. E a doutora Nadine, aquela do posto das experiências adversas, ela cita muita coisa, mas ela cita muito voltado para essa aula de pública, que aqui para nós, né, não dá para trazer tanto para a gente, mas ela enfatiza que a cura do trauma envolve uma abordagem integrativa, né, dimensões físicas, emocionais e sociais, e que pode incluir terapia, ela fez isso na clínica lá, com as crianças dela, atividade física, terapias complementares, como acupuntura, meditação, e apoio social. Aqui tem as referências, eu coloquei alguns vídeos, de documentários, que eu acho importante ver, que é muito bonito, tocante, muda a gente, os três livros, lembrando que esse, o mito do normal, do Dr. Gabriel Matel, eu só consegui ele emprestado em português de Portugal, tá? E foi assim, a pessoa escaneou para mim, bem mal escaneada, fotografava páginas para mim, de coisas que eu queria, porque ainda não tem, mas eu tenho uns spoilers aí, de gente me dizendo que ele vai publicar em português. Mas tem muito vídeo, procuro o Dr. Gabriel Matel. E aqui no final, antes de ir para as perguntas, eu vou deixar os meus contatos, e os meus tesourinhos traumatizados por mim. Meus três filhos lindos, né, que eu pus essa foto, primeiro porque eu sou uma mãe de, ai, coruja, eles, a doutora Juliana, da Escola de Educação Positiva, ela fala que mesmo que você tenha errado com seus filhos, primeiro que a adolescência vai até 25 anos, tá? O seu cérebro só termina de desenvolver com 25 anos. Então, se você errou, identificou esse erro, saia da culpa. Pega esses meninos desse tamanhão aí, ó, uma casada com 32 anos. Essa mãe pequenininha é a mais velha. Pega eles e põe no colo. Gente, e eu fui aprendendo isso, e como eles se desmancham, sabe? Como eles precisam de mãe, e eu me vejo precisando de mãe. Então, eu passei a exercer muito mais o meu papel de mãe, como eu me reconheci traumatizada. Ah, eu quero encerrar com isso, com essa imagem que eu acho mais linda do mundo. E vamos às perguntas, com vocês, Ju. Obrigada, Keila. Muito obrigada, viu? O que é cama compartilhada, e até qual idade é natural a criança querer dormir com os pais? A minha filha é de 28 anos. Outro dia, eu andei pra baixinho, e eu só por experiência falei, vamos dormir com a mamãe hoje? Vamos deixar o marido de lado, quero dormir com você. Moça, ela se derreteu no meu corpo. Mas assim, só foi uma brincadeira, né? Ó, a cama compartilhada, porque o bebê muito pequenininho, ele sai da barriga da mãe muito conectado, com sons, com a respiração, né? E ele entra num mundo totalmente novo pra ele. Entra em contato aqui com a gravidade, com outros barulhos, e ele precisa do contato da mãe. Primeiro, o visual, tá? Quando você pegar o seu bebê num parto, se tiver mãezinhas aí que tá pra parir, não precisa ter essa pressa, de que ele vai procurar seu seio, mas ore pro seu bebê. E essa conexão, quando a gente fala da cama compartilhada, é porque você vai ficar, às vezes, muitas vezes, a noite toda, levantando pra amamentar, fazer aquele bebê dormir de novo, porque você tem a obrigação de pôr ele no berço dele, você é casa. Ó, gente, eu tô trazendo pra mim, pras mães que eu atendo, tá? Então, pode não ser sua realidade, me desculpa se eu ofender alguém, não é julgamento, mas aí você fica assim, eu tenho meu marido, eu vou dormir com meu marido, esse menino tem que aprender a dormir no berço, e você não dorme, e nem o bebê dorme, nem seu marido dorme. Só pra mostrar pra todo mundo que você vai pôr seu filho dormir sozinho. E o bebê precisa se conectar com o corpo da mãe, é assim que ele se regula, até a temperatura. Então, a cama compartilhada é o seu filho dormir com você. A idade não existe idade, gente. Tem criança que dorme dois, três anos, e já pede pra ir pro quartinho dele, né? Quer ir pro quartinho novo, às vezes tá se sentindo um rapazinho pra alguma coisa que ouviu na escola, não tem idade. É o que for comportável pra você, é o que você vê que o seu filho precisa. E não precisa ser no seu quarto, tá? Você pode colocar um colchão de casal no quarto da criança, e sair do seu quarto pra dormir no quarto dele. Aí eu vou deixar a doutora Gil, que tá com a mãozinha levantada, pra terminar a resposta. É isso, você falou todinho. Eu levantei a mãozinha, não foi nem pra isso, não. Foi pra falar, muito obrigada, Keila. Eu acho assim que essa palestra tocou, acho que todos nós que estamos aqui de uma maneira muito profunda, porque você trouxe exemplos reais da sua vivência e dos livros que você lê. E assim, eu tô muito feliz que tem tantas pessoas aqui pra escutar sobre fracas, mas eu fico até emocionada, porque a gente, nós todos aqui somos adultos, né? Nós já estamos todos traumatizados, eu sei que é triste até a realidade, mas é fato. E a nossa missão, quem tem uma criança na vida, igual eu que sou mãe, a gente tá aqui em plena semana das mães, né? E mães pais, cuidadores, quem tem alguma criança que seja na vida, a gente pode entender a importância do papel, do nosso papel de cuidadores na vida dessas crianças, porque as crianças, elas nascem muito dependentes, muito despreparadas, e desde muito cedo a gente exige muita independência, que durma sozinho, que não chore, que seja bonzinho, e assim, a criança, ela só quer ser, ela só quer viver, ela só quer, a maioria dos comportamentos que a gente considera desafiadores são compatíveis com o cérebro que elas têm, então, e muitas dessas reações que a gente tem com as crianças, que é de forma automática mesmo, que a gente age sem pensar, tudo isso veio dos nossos próprios traumas, do que a gente viveu na nossa infância, do que ficou registrado no nosso corpo, porque se a gente for pensar assim, a gente era uma criancinha, e aí vinha, eu estava num estado de estresse, eu estava precisando de um adulto para me corregular, porque as crianças não conseguem se regular sozinhas, elas não conseguem, numa situação de estresse, voltar ao estado de equilíbrio sozinhas, elas precisam de um adulto para oferecer essa corregulação, que muitas vezes é conforto, um contato, mas aí, olha só, que embrusilhada, porque às vezes, o próprio adulto que devia ter essa corregulação, é o adulto que está causando aquele estresse, em forma de gritos, de punição, de chantagem, e de violência física, de tapas, e nós vivemos isso, quase todos nós aqui vivemos violência na nossa infância, e o que aconteceu com a nossa criança, que quando a gente era criança, o nosso corpo, ele estava numa situação de luta e fuga que precisava se defender, só que o adulto era nossa mãe e nosso pai, a gente não podia bater nessa mãe e pai para se defender, a gente não podia fugir, a gente tinha que ficar ali e receber aquela punição. O nosso corpo ficou congelado nessa resposta, até hoje, e aí, quando a nossa criança vem escancar aquilo para a gente que a gente viveu com um desafio de comportamento que muitas vezes a gente fazia, a reação que ficou congelada lá atrás vem em cima do nosso filho e, às vezes, em forma de tapa, de grito, de castigo, porque é como se fosse uma reação realmente, você está se defendendo, mas aí tem uma diferença, porque nós somos adultos e eles são crianças, então, aí entra a nossa responsabilidade, aí entra a gente começar a se perguntar o porquê, o porquê e como que eu posso interromper esse ciclo, porque é isso que faz essa violência ser passada de geração em geração, porque esses traumas nos fazem reagir da mesma forma que fizeram com a gente. Então, eu queria agradecer à Keila porque ela trouxe de uma forma muito maravilhosa, eu queria falar mais uma vez que não é o sofrimento, porque isso é uma crença, que toda sociedade tem, de que é o sofrimento que você teve que te deixou forte, só que não foi, gente, não foi o sofrimento, não foi o sofrimento, o que nos dá resiliência é a gente, não foi o que a gente sofreu, foi esse acolhimento que em algum momento da nossa vida por alguém a gente recebeu e os poucos momentos, dependendo de cada um, que nós sentimos amor e é isso que vai dar para a gente ser a pessoa forte, resiliente que a gente é hoje, não é o sofrimento, a gente não precisa frustrar os nossos filhos, a gente não precisa, eles não precisam sofrer para aprender, não tem nada, a gente pensa que a ciência hoje é clara comprovando isso. Então, eu queria deixar esse recado aqui, agradecer mais uma vez a Keila e sobre cama compartilhada, gente, eu sei que, eu já fui a pediatra, tá, tem gente que falou, a pediatra falou que não podia, eu já conheço a pediatra que falou que não era para fazer, que era um risco, só que existem muitos estudos científicos já, graças a Deus, que mostram que de uma forma segura, né, claro que existem formas seguras de fazer cama compartilhada, existe inclusive um estudo de 17 anos que observou crianças ao longo de 17 anos, eles queriam, eles começaram esse estudo para provar que cama compartilhada era perigoso e ruim. No final do estudo, eles não conseguiram provar isso, a única coisa que eles observaram nesse estudo é que as crianças que fizeram cama compartilhada lá atrás, elas tinham um pouco mais de inteligência emocional, mais de, eram crianças mais seguidas. então assim, se a gente for pela teoria do APE, o que é uma teoria científica mesmo, a segurança é uma necessidade básica de todo, de todo humano, né, principalmente os bebês que são totalmente dependentes. Então, é, a forma mais fácil de promover segurança é você estando no mesmo campo visual da criança, inclusive à noite, porque o bebê, ele acorda sozinho no berço, ele não entende o que é aquilo, muitas vezes ele acha que ele está no meio de uma floresta escura, porque ele é um bebezinho mamífero, e aquilo para ele é muito assustador, ele está longe do seu cuidador, é muito assustador. Ah, quer dizer que é obrigatório? Não, gente, cada um tem a sua vida, mas pela perspectiva da criança, segurança é uma necessidade básica, e muitas vezes contato também, e aí a cama compartilhada é uma forma de promover essas duas coisas. É claro que existem formas seguras, que não pode usar cobertor, que tem, por exemplo, tabagismo, etilismo, uso de drogas psicoativas, são contraindicações, claro, mas eu vou só dar esse parênteses porque teve essas dúvidas sobre cama compartilhada, ah, então se eu não faço, estou errada, não é sobre isso, gente, a gente está tentando aqui só passar a perspectiva da criança mesmo. Então é isso, gente, pode continuar. Lembrando que a parte do cérebro que é responsável por conferir resiliência ao ser humano, é o lobo pronto-orcipital direito, que é a última parte do cérebro a se formar. Então, tanto na infância como na adolescência até os 25 anos, o ser humano realmente tem menos resiliência. Então, a responsabilidade é toda do adulto, né, que foi. Eu vou aproveitar o que você falou. Só, só, eu esqueci de responder até que idade, não existe idade, gente, até quando o filho precisar. Não tem um parâmetro, eu tenho que dormir com meu filho, não, não é checklist, não é nada, é até, enquanto o seu filho precisar da cama compartilhada, faça, não existe, assim, algo ruim que vá, porque o meu filho tem 10 anos, ele dorme comigo, isso vai dar problema? Não vai, não tem nada ruim que pode promover, né, é claro, enfim, na maioria das vezes eu tô pensando aqui, né, de situações contraindicadas que não deveria fazer, uso de drogas, enfim, mas a maioria das vezes, quando é uma necessidade da criança, e não da mãe, que tem essa parte também, de estar com aquele adulto, não tem problema, pode ser a idade que for. Deixa eu só falar, da, eu vou responder, sei que tem perguntas aí, doutora Juliana, é no caso da Mel, bebezinha que eu falei, eu trouxe ela pra minha cama, porque era inviável, deixá-la lá, né, e o quartinho dela tá bonitinho, durante o dia ela dorme lá, e ela mesma, depois eu trouxe a caminha dela pro meu quarto, deixei um colchão no quarto dela, ela mesma, no meio da noite, vai ficando agoniada, acho que não tinha essa, costume, com o contato, e ela mesma, me pula, vai pra caminha dela, com cobertor e cursinho, que tá bem coladinho, né, e às vezes, no meio da noite, ela volta, dá um choro, hoje ela chora, né, aprendeu que pode chorar, ela dá um chorinho e tal, eu falo, que foi o bebê, e ela já vai pulando, e voltando pra minha cama, então, não é uma obrigatoriedade, né, mas que faz bem, faz, porque a bichinha já tá chorando. até quantos anos posso considerar normal a criança ter medos simples, como formigas e outros insetos, e até quantos anos é normal a criança acordar no meio da noite, só pra chamar a mãe e voltar a dormir? Gente, eu só queria, assim, deixar pra vocês, que a gente tem que se desprender, sabe, do até que idade, até todo o comportamento da criança, é reflexo de uma necessidade, não atendida. Bom, então, assim, a minha filha, eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui, né, porque eu acho que a gente fica mais fácil de chegar. Minha filha, eu não sabia nada disso, eu já falei isso em outros palestras, isso vai ficar repetido pra quem já viu, mas eu não conhecia nada dessa teoria, que a gente sabe hoje, até os 3, 4 anos de vida dela, inclusive, fiz treinamento de sono com ela, sim, quando ela tinha um aninho, sei lá, porque eu acordava 20 vezes à noite, pra mim aquilo ali era sanidade mental. Ela dormiu durante a noite inteira, durante alguns meses, e logo depois ela voltou a acordar à noite, mas aí eu acordava uma vez, ia lá, eu já tava com um aninho pouquinho, conseguia andar, ia lá me chamar, voltava, e ficou assim, gente, durante anos, até eu começar a estudar, ter contato com a educação positiva, com a teoria do apego, esses cursos que eu fiz, e aí quando ela tinha 5 anos, basicamente toda noite ela ia lá, me chamava, e eu ia pro quarto dela, esperava ela dormir, e voltava pro meu quarto. E aí ela me falou, com todas as letras, mamãe, sabe por que eu te chamo à noite? Por quê, filha? Porque quando eu acordo à noite, eu sinto medo. aí eu já sabia disso, eu já sabia disso. E aí eu falei, gente, por que que eu preciso esperar a minha filha sentir medo, se eu posso ficar aqui com ela? Te ajudaria, filha, se eu dormisse com você a noite inteira? Ai, mamãe! A partir desse dia, a mesma noite eu já comecei a dormir com ela, ela tinha 5 anos, hoje ela tem 7, e eu ainda durmo com ela. E durmo com ela, na certeza de que eu estou fazendo o melhor pra ela, não é pra mim, é pra ela, porque ela ainda precisa disso, e por quê? Eu tenho pra mim, que foi por conta de toda essa situação, que ela precisava lidar sozinha, com o sofrimento dela, quando ela tinha um ano de idade, e isso é muito forte pra uma criança, então eu tenho pra mim, que esse medo excessivo, que eu também, né, a gente considera, dela de hoje, com 7 anos, foi por conta de tudo que ela viveu lá atrás. Então, se é um medo desproporcional, se não é, assim, eu acho que a gente não vai entrar nesse ponto. Como que eu posso ajudar, oferecendo segurança pra essa criança? Como que eu ofereço segurança pra ela? Estando próximo, contato, corregulação. Então, hoje, minha filha tem muito medo de ficar sozinha, de escuro, de banheiro, ela tem vários medos. E, e teve, assim, ela, é claro que ela tinha muitos medos lá atrás, é claro que ela precisou congelar, paralisar, em situações de medo, porque ela percebeu que não tinha ninguém pra ajudar lá atrás. Então, ouve, pelo que ela precisa. Até quando? Até quando ela me falar, mamãe, hoje eu consigo dormir sozinha, mamãe, eu não quero mais dormir com você, quero dormir no meu quartinho. Ok. Então, assim, é. E, tendo a formiga também que perguntaram, eu só te interrompeu um pouco, assim, eu recebi os quatro irmãos que não ficavam num cômodo sozinhos, tá? Então, era uma dependência, tá? O banheiro onde nós tinha que ir. Gente, na época desse acolhimento, eu tirei aquela licença, acho que eu tirei alguma licença de alguns meses aí, que eu tinha direito, não me lembro qual. Por quê? Eles não ficavam sozinhos no cômodo, eles eram muito traumatizados. E como que eu tratei esse medo? Tinha um medo de bicho também, né? Respondendo a pergunta do bicho. Como que eu tratei? Validando. Não menosprezei. Não menosprezei. E eu não tinha ainda o conhecimento, isso foi intuitivo, mas depois eu vi que é a forma correta mesmo de tratar. Validando. Era pra nós, torturante, porque a gente tem as nossas coisas, nossa vida, não quero ficar parada no pé no banheiro, mas a gente se revezava, ou às vezes o mais velho, eram gêmeos de oito anos, né? Mas um ia com o outro, ou então eu ficava olhando pra menor na sala, mas que dava pra ver o banheiro, e validando. E chegaram com medo de bicho, não tinham muita convivência com bichos, e ia validando, tá com medo, é grande, o cachorro é grande mesmo, né, meu amor? É, eu sei que você tá com medo. E eu não levava lá no cachorro, pode pegar esse é bonzinho. Não, tá com medo mesmo, né? A titia não tem medo dele, porque ele é acostumado com a titia, e aí, aos poucos, vendo que aquilo não, não fornece um perigo real, que uma formiga não é um perigo real, a não ser de te picar e às vezes incomoda, né? Ele vai um dia acabar esse medo, ou não, eu já vi adultos com medo de tão coisa, tão pequenininha, né? Acho que não tem, gente, é validar, validar o medo e acolher, tá? E não ridicularizar, porque o bullying começa em casa, ai, que menino mole, gente, é só uma formiga. Essas frases, gente, validar é tudo. É isso. Uma coisa que me chama atenção também nessa pergunta da formiga foi os medos simples, né? Porque a pergunta da pessoa foi a seguinte, até quando você não é normal, a criança ter medos simples, entre aspas, simples pra quem, né? Porque o medo de formiga, pra mim, tem o cérebro já completo, formado, é uma coisa, mas pra uma criança pequena, esse medo não é simples, é o cérebro dela ainda tá começando a se desenvolver, e quando a gente fala começando a se desenvolver, é fisicamente, é a estrutura física do cérebro. Eu acho que a gente também tem que olhar com senso crítico, porque a gente acaba julgando a criança por algo que ela ainda não é capaz de fazer, né? Mas vamos seguir a questão, a gente não vai conseguir acabar. Como identificar os traumas ou suas causas em nós? É só com profissionais especializados? Não, não é só com profissionais especializados. A ajuda, gente, a terapia é tudo, né? Pra trauma. Mas assim, o doutor Cabal Matê, ele cita alguns passos lá do trauma, da cura do trauma. O primeiro é identificar. Ele fala os quatro A's, ele não lembra agora o A, mas a tradução é identificar. Quando você identifica, é o primeiro passo pra cura. Identificar como? Sentir o seu corpo. Meditação ajuda muito, mas primeiro se observando. Você tá reagindo àquela reação como? O que aconteceu no seu corpo naquele momento? Acelerou o coração? Doeu o seu peito? Você suou mais? Identificar. Quando eu reajo assim? Gatilhos. Que vai te levando àquela reação desproporcional, por exemplo. Então, a primeira coisa é identificar. Que nós precisamos entender nossos padrões de comportamento, nossas emoções, e que estão enraizados nas nossas experiências passadas. Aí você vai identificando o que é de hoje, o que é de experiências passadas. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu acho, a gente, pra se proteger, não lembra dos traumas. Quantas pessoas não conseguem lembrar nem de abusos. A lei mudou. Doutora Maria Paula me corrija, mas pelo que eu entendi, a lei mudou da denúncia porque as crianças se fecham, não denunciam, colocam aquilo numa caixinha no seu cérebro e você não lembra. Às vezes você, vou trazer pro extremo do abuso sexual, às vezes você sofreu um abuso sexual e guardou lá dentro. E alguma coisa te remete àquilo. Então, é você se observar, observar seus padrões de comportamento, o que é que te causa medo, ansiedade. Isso é tudo coisa do doutor Galbão eu vou bater com as minhas palavras. E terapia. A gente, pra identificar aí na terapia. Porque se ouvindo, independente da terapia que você comece, se ouvindo, você vai se entendendo, né? Se conhecendo e chegando à raiz, que é o trauma. Mas é um longo caminho, tá? É isso. Qual a sua opinião sobre o livro Crianças Francesas Não Fazem Manhã? Sobre essa ótica da prevenção de traumas. Quando eu li isso aí, eu ri muito aqui sozinha, de fã. Eu não li o livro. Mas ele é um livro muito comum, muito falado. Pelo que eu entendi do livro, vocês que leram podem me ajudar. Parece que eles não fazem BIA porque eles ensinam a criança a ter autonomia, né? E, pelo jeito, assim, incentivam a autonomia. Na minha visão, nos estudos que eu tenho, do cérebro e da criança, desenvolvimento cerebral, da educação positiva, tudo. A educação positiva também, gente, não é embasada, eu acho, não. É tudo embasado em biologia, em fisiologia, em mudanças no seu corpo, né? A autonomia, ela vem. E ela vem com amor, com acolhimento. Nós vamos criar crianças independentes se a gente deixar que elas vivam a infância, a fragilidade da infância, acolhendo. Isso são as minhas palavras, né? Amorosamente. Aí, ela não vai mais precisar de você. Ela vai ser autônoma de verdade. E não aquele adulto ferido que, a qualquer momento, tem que correr da... Como que eu posso dizer assim? Aquele adulto ferido, vamos dizer, eu vou fazer essa palestra e, muitas vezes, eu estou me sabotando. Ah, não vou mexer com isso, não. Eu vou jogar isso aqui. Ah, não vou mexer com isso, não. Eu tenho que limpar a casa. Ah, não vou mexer com isso, não. Porque eu estou me sabotando, né? Então, quando você constrói uma autonomia, com amor, com atenção, com afeto, com corregulação, fazendo com que aquela criança viva a infância dela e a fragilidade da infância, aceitando seus medos, suas dores, ela vai ser autônoma. Então, eu não tenho opinião formada do criança francês, mas, pelo que eu entendi, vai contra o que eu estudei, tá? Que a autonomia, ela vai... Eu vou dar exemplos bem práticos também, né? Eu não estimulo a autonomia, estimular mesmo, conscientemente, né? Mas a bebê que está aqui em casa agora, eu fui ensinar ela a abrir a porta, as maçanetas, e minha filha, que me ajuda muito com o acolhimento, ela estava até aqui. Ela... Mãe, ensina isso, não. Essa menina vai abrir aqui, vai sair correndo para esse portão, né? Aí eu parei de ensinar, mas eu vi que ela mesmo já está buscando. Ela anda com um banquinho de plástico pela casa, e quando ela olha alguma coisa, ela já busca a autonomia sozinha, gente. Ela já quer comer sozinha, e não precisa ninguém incentivar. Você não vai ver um adolescente pedindo para você colocar comida na boca dele, é uma coisa natural. É isso. Não tenho opinião sobre o livro, não, mas eu acho que está errado. Gente, eu também nunca li esse livro, tá? Você ouviu falar, mas eu também nem vou saber explicar sobre isso. O que eu levantei a mão para falar foi uma coisa muito importante. A gente está aqui, a gente está ouvindo muitas coisas, às vezes pode mexer com algumas feridas nossas, pode levar a gente a ter algumas reflexões. Então, assim, do mesmo jeito que a gente precisa validar o que as crianças sentem, e aí é falar, filha, você está com medo? Aí, no lugar de falar, não precisa ter medo, não, vem aqui, dá um abração, eu estou aqui com você, comigo você está segura. Filha, você está com raiva? Estou vendo? Nossa, como que a gente pode fazer? Vamos pegar esse travesseiro, vamos gritar bem alto, vamos dar recursos para eles lidarem com as emoções deles, se está chorando, caiu, no lugar de não precisa chorar, não, doeu, né? Nossa, vem cá, abraça a mãe, que ruim, é tão ruim machucar, né? Validar. Do mesmo jeito que a gente precisa validar o que as crianças sentem, a gente precisa validar o que a gente sente. Isso, gente, é algo, assim, muito complexo, porque como todos nós somos traumatizados, todos nós temos gatilhos, e muitas vezes, quando a gente viu, já fez. e aí, a gente precisa, todas as vezes que a gente observar que aquilo que a criança fez, que o adolescente fez, que o filho fez, nos tirou do sério, assim, nos deixou irritado, mexeu com a gente, vamos validar o que a gente sente também, mas a gente pode fazer isso com a gente mesmo, sabe? Então, assim, se aquilo te deu raiva, você pode, sabe, apertar a mão, e falar, e pensar no lugar da sua mente, nossa, mas que menino chato, assim, a sua mente é um lugar livre, você pode dar vazão para a sua raiva, para a sua tristeza, de forma saudável, e sem ferir aquela criança. É igual uma frase que a Flávia, que é uma das nossas professoras, fala muito, que a gente precisa parar de sangrar em cima de quem não nos feriu, e a gente faz isso muito. Então, uma das formas da gente conseguir parar de fazer isso, é acolher também o que a gente sente. Então, outra coisa que ajuda é escrever. Pega um caderno, escrita, terapêutica, acorda, hoje eu acordei pensando, não, não, não. Doutor Gabon Maté fala isso, viu, Gil? É? Hoje eu acordei com muita raiva do meu marido, porque, blá, 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 blá. Então, assim, gente, esse espaço é um espaço seu também. Você pode colocar o que você quiser, ninguém vai te julgar, e no que você descarrega em algum local, mesmo que seja num caderno, você abaixa aquela adrenalina, aquele cortisol, e aí você consegue assentar e ver, e entender depois, quando você leva para o seu consciente, que essa criança, ela está só precisando de ajuda. Essa é a forma que ela consegue pedir. Então, muitas vezes, a forma que ela consegue pedir é uma forma, batendo, gritando, arranhando, cuspindo, mas ele está ainda assim precisando da sua ajuda. Então, muitas vezes, a gente começa a se acolher, a se acolher e a sentir, porque é assim, quando a gente começa a se permitir sentir o que a gente está sentindo, eu estou triste, então, cara, por que eu estou triste? Aí começa a escrever, e aí começa a colocar no lugar, e aí começa a se acolher, aí tem uma posição que eu gosto muito da minha terapeuta que ensinou, que você bota uma mão no ombro e a outra na barriga, e fica um pouco assim, isso é como se fosse um abraço, você está se abraçando, mas para o nosso cérebro, essa posição de abraço, o nosso cérebro não identifica que é você mesmo, o seu coração começa a desacelerar, você começa, sabe, porque nós adultos também precisamos muitas vezes de uma regulação, dependendo do nosso estado, então, a gente precisa aprender a se acolher, a se conhecer, porque é dessa forma que a gente consegue acolher os nossos filhos, a gente não consegue atropelar o que a gente está sentindo, colocar uma cara de paisagem e atuar, ah, filho, está tudo bem, vem cá, mamãe te ama, assim, no por dentro, você está, meu Deus, meu Deus, tudo bem, você tem todo motivo, vai para o espaço interno, lida com aquilo e depois vai acolher o seu filho, sabe, eu acho que isso é muito importante, não sei se a Elayla está aqui, ela é psicóloga, gente, ela vai dar uma palestra para a gente, se ela quiser falar, fica à vontade, viu, querida, pode abrir sua câmera, não sei como é que você está aí, deixa eu só complementar, ela vai dar uma palestra no final do ano, para a gente, antes dela falar, eu vou só complementar essa fala com relação a esse livro, né, que teve a pergunta e algumas séries também muito famosas, né, que passam aí nos canais de TV para assinatura, que não respeitam a criança como sujeito de direitos, gente, esse tipo de livro, ele só reproduz produz o nosso sistema patriarcal, então assim, a criança para a forma tradicional, né, para a forma obsoleta com a qual nós todos somos educados, ela não é vista, ela não é reconhecida em suas necessidades, ela não, ela não, não entende-se que a criança sabe das coisas, quando que, na verdade, a criança é o ser que nasce pronto, perfeito, sabe se conectar emocionalmente, procura conexão emocional, procura vínculo, procura proteção, então é uma lógica totalmente invertida, né, eu vi que vocês foram muito cheias de dedo para falar sobre esse livro, mas eu acho que isso precisa ser dito, o mesmo sistema que impõe para a gente que o homem é melhor do que a mulher, ou que uma determinada raça é melhor do que outra, raça branca, deve se impor sobre a raça preta, é o mesmo sistema que nos impõe que um adulto possui necessidades mais importantes do que uma criança, então se uma criança tem medo de formiga e um adulto tem medo de uma bomba na estação do metrô, esses dois medos têm a mesma importância, exatamente a mesma importância do que somos humanos, apenas nascemos em anos diferentes, um nasceu antes e o outro nasceu depois, mas somos todos humanos e merecemos a mesma atenção sobre nossas necessidades. Boa tarde. Boa tarde. Como é bom falar sobre trauma desse lugar, sabe? E cada vez que eu estudo eu vejo que eu preciso estudar mais, mas eu fiquei vendo aí as perguntas, as respostas de você são maravilhosas. Ju, você estava falando dessa técnica, são técnicas da experiência somática e como que é importante acessar esse corpo e quando a gente corregula a criança, gente, só uma coisa que eu acho muito lindo, a gente está se regulando emocionalmente também, a gente não está só regulando a criança, sabe? É muito potente isso, é difícil, é muito importante fazer isso que você disse, né? Acolher o que eu estou sentindo, onde que eu sinto isso no meu corpo? Meu coração acelera, eu fico com falta de ar quando meus filhos, eu tenho dois filhos, tá? Então, venci isso aqui todos os dias, mas é potente demais acessar esse corpo, então, quem puder fazer as experiências, né? As terapias de trauma que são mais indicadas são as que têm relação com o corpo, é a experiência somática, é a MDR, enfim, tem várias, a Keila citou aí algumas, eu acho que assim, é isso, não deixem de olhar para isso, olhar para a história de vocês. Outra coisa que eu vi dessa pergunta do livro, fiquei com muita vontade de comentar alguns livros assim, mas compra o cérebro da criança, que é maravilhoso, que explica tudo que vocês precisam saber sobre desenvolvimento infantil, tem outro também que é a civilização centrada na criança, e eu acho que ele vai na direção que a Juliana trouxe aí, que vai desmistificar um tanto de coisa sobre o patriarcado e como que a gente olha para a criança na nossa sociedade, porque a gente aprendeu assim, é uma sociedade adultocêntrica, né? Então, é isso, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que palestra linda, Keila, obrigado, que presente, Ju, Juliana. é uma pessoa que tem dois filhos, um de 17 e um de 12, e ela fala o seguinte, os meus agora não querem contato, e isso está me matando, dicas, menino e menina, o que eu faço? Eu tenho uma resposta, eu tenho um círculo de acolhimento parental, e tem a doutora Juliana, não foi que ela fez uma de adolescente muito emocionante, a doutora Juliana Franco, ela é pediatra, uma das fundadoras da Escola da Educação Positiva, nessa palestra dela, não só para adolescentes, o meu filho do meio já tem mais de 30 anos, né? E eu fui reconhecendo muitos comportamentos deles, de feridas mesmo, da infância, e me ajudou muito, e foi uma palestra muito emocionante, a gente até passou do horário, eu vou colocar o Instagram dela aqui, mas não deixe de assistir o Círculo de Acolhimento Parental no YouTube do STJ, depois se a gente achar aqui o link, a gente disponibiliza, já colocaram até o link aqui, e eu vou colocar também, para os casos que você precisa de um acompanhamento, ela tem cursos específicos para a gente entender a adolescência, então essa eu nem vou responder, sempre há tempo, o adolescente precisa de acolhimento, é o terceiro nascimento, que a gente diz assim, primeiro nascimento, é o parto, aí depois vem a adolescência, a maternidade, sei lá, gente, são três assim, a adolescência é o segundo, é o segundo, a maternidade é o terceiro, então, é o segundo nascimento, e ele está passando por um momento cerebral muito rico, que vão acontecer podas, vão acontecer novas trilhas, e há uma oportunidade de reconectar com muita coisa, e de consertar muita coisa que foi quebrada, então é a oportunidade, você está aí num momento maravilhoso para se reconectar com os seus filhos, mas aí eu te indico a especialista, porque não dá nem tempo de falar, e o conhecimento dela é maravilhoso, está no Instagram dela, e tem também o link do YouTube, aí eu quero falar só uma outra coisa que a gente estava falando e que me veio à mente, tá, nós somos, por que que a gente, eu tive até muito dedo no negócio das crianças francesas não fazem birra, mas só o título, né, não precisa nem ler, que criança faz birra, talvez congelar esses meninos franceses de alguma forma, mas só que, só o título já diz tudo, e a Juliana falou da sociedade, tá, nós somos uma mãe, um pai na frente na nossa casa, mas quando a gente vai para a casa dos pais da gente ou para a família, nós somos outra mãe, então a sociedade cobra de nós o comportamento da criança que não é condizente com o desenvolvimento cerebral dela, e a gente entra nessa vibe, né, vamos dizer assim, para ser aceito, tá, você depois nota, assim, quem tem filho pequeno, quando você chega na casa da sua mãe, sua mãe fala, não, não é assim, olha o que esse menino fez de novo, você quer ser aceito pela sua mãe, então, você se torna uma outra mãe, aí eu trago um exemplo aqui, meu gê, desculpa, te amo, mas ele chega bem rígido, foi criado bem rígido, então, ele chega aqui, e a menina que está comigo ameu, boazinha, bem boazinha, vamos dizer, vamos dizer traumatizada, e aí ele achou ela linda, boazinha, aí veio depois de algumas semanas, e já virou para a minha filha e falou assim, ó, já estragou a menina, porque ela chorou, e para mim é uma felicidade, porque ela está destravando, e ela está sentindo que vale a pena, e ela está se reconectando com ela, e é muito bonita ela chorar, tá, então é isso, eu me vi mudando o comportamento na frente da minha filha e do meu genro, para agradá-los, porque eles gostam de crianças comportadas, né, eu que já estou num caminho de estudo, já dei um primeiro passo, imagina assim, quem não tem conexão nenhuma ainda com isso, como a gente sacrifica os nossos filhos para agradar uma sociedade que tem um histórico de agressão tão grande, de patriarcado tão grande, é isso. A pessoa pergunta se nos traumas de abuso sexual a crianças precisa falar sobre o fato, e depois procurar ajuda profissional também, tá, eu acolhi crianças, como eu disse antes, que foram vítimas de abuso sexual, e eu tenho estudado muito sobre o tema também, a criança não precisa falar, tá, e a gente não pode incentivar a criança a falar, porque você está revitimizando a criança, a palavra quase não sai, né, a criança, ela pode falar se ela quiser, o que ela quiser, então, se ela sentir confiança em você, que é uma tia, que é uma professora, que é a mãe, dificilmente ela vai falar, tá, ela vai mostrar com comportamento, mudanças de comportamento, agressividade, criança que era boazinha, ficou terrível, criança que era extrovertida, ficou calada, então, é o comportamento dela que vai falar, então, se a criança, de alguma forma, te chegar para um relato, falando assim, uma fala real, tia, o meu avô, é, só fala real, me emociona, tia, o meu avô, é, fazia com a fulana, coisas que não se faz com a criança, aí a minha vontade era perguntar, que coisas? Mas eu, calei, né, fiquei caladinha, falei, é mesmo, meu filho, como você se sentiu em relação a isso? E aí ele falou, é feio, né, tinha, não sei o que, não sei o que, e deixei, e deixei, ele não falou mais nenhuma palavra, tá, e eu não falei mais nada, por quê? Ele também foi vítima de abuso, a partir do momento que ele presenciou, né, era um caso muito, muito, muito drástico de violência doméstica, de estupro na frente das crianças, então, eu já tinha aprendido isso, nunca perguntar, e só ouvir, sempre, e especialista, na hora, tá, é o especialista que deve ouvir, e se você tiver, conhecer alguém que foi abusado, uma criança, não deixa ela passar por diversos depoimentos, tá, já tem uma lei da escuta especializada, a criança, ela tem que ser ouvida ou no judiciário ou na polícia, e se alguém ouvir em algum outro lugar, esse testemunho ser válido, porque cada vez que ela conta, ela vai sofrer novamente, falei demais, né, mas vamos lá. Reila, então, assim, o nosso tempo já tá acabando, temos mais um minuto, e tem uma pessoa que colocou aqui uma coisa tão legal que eu acho que a gente poderia terminar com essa fala, né, antes de eu te agradecer, então, é o seguinte, olha só, acredito que a maternidade, a paternidade, é uma chance de curarmos nossas feridas quando as reconhecemos, fazendo diferente com nossos filhos, fazendo aquilo que não fizeram conosco, acolhendo-os como não fomos acolhidos, já senti muita mágoa dos meus pais quando revivi minha infância, mas refletindo sobre tudo, entendi que eles fizeram o que era possível, e que a infância deles foi muito pior do que a minha. Então, com essa fala, linda, eu gostaria de te agradecer muito, agradecer a sua disponibilidade, suas histórias que sempre são tão ricas, é sempre tão bom te ouvir, e convidar as pessoas para assistir os nossos círculos de acolhimento parental, quem tiver necessidade marcar as consultas de aconselhamento parental que já estão sendo realizadas por mim e pela Giuliana, então é isso, não sei se a doutora Maria Paula gostaria de falar alguma coisa, obrigada, Keila. Só agradecer essa palestra e tanta contribuição que tenho certeza vai servir, não só para o trato das nossas crianças, mas como para que nós consigamos nos entender melhor. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço, sempre que a gente fala é muito rico, e eu acho que a gente fala do que a gente mais precisa ouvir, né, a gente, a vida nos leva para estudar o que a gente mais precisa entender, então se a vida está me levando por esse caminho é porque eu preciso também. Muito obrigada a todos, gente, beijo no coração. Então, gente, uma boa tarde e um bom fim de semana a todos e um feliz dia das mães que são todos os dias. Obrigada, pessoal, todos que estavam. Obrigada, amiga, obrigada, Keila. Não, gente, beijo, obrigada. Obrigada. Obrigada.